Olá, eu sou o Sérgio Machado do Brasil. Estou tendo um momento maravilhoso aqui na România. Ontem tivemos uma projeção maravilhosa aqui. A tela não está aqui. Estou aqui. Estou gostando de todos os momentos. Eu gostaria de agradecer ao festival por me trazer aqui. Eu vou ver muitos filmes, concertos, e então vou tentar ver o máximo possível da România. Muito obrigado. O meu filme é The Violin Teacher. Ele vai ser lançado aqui na România. Então, eu convido todos vocês a ver. Obrigado.